Por que você quer me amar de pedaços? Por que que não me ama por inteiro? Por que que não cai toda nos meus braços? Pra eu lhe dar o meu amor verdadeiro? Você tem hora que quer me amar Também tem hora que não quer me encontrar Assim não tenho como me contentar Com esse amor que você quer me dar Por que que não me ama de verdade? Não de pedaços ou pela metade? Você me amando na totalidade Poderá ser nossa felicidade Por que você quer me amar dividindo? Por que que não me ama por completo? Amor entregue no total é lindo Não sendo assim não é bom nem correto Um dia sim no outro dia não Um dia sonho outro desilusão Um dia paz no outro confusão Assim não dá para o meu coração Por que que não me ama loucamente? Não por etapas me deixando crente Que é loucura o que você sente Não é amor e não faz bem a gente Por que que não me ama loucamente? Não por etapas me deixando crente Que é loucura o que você sente Não é amor e não faz bem a gente Amor entregue no total é lindo 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 Amor entregue no total é lindo